. 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 Tomar muito cuidado todo mundo aí, ó, esse tal desse Lázaro aí, parece que tem um impacto com o clão. Encontraram a mulher dentro desse corda aí. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Ela tá com muito medo, porque ela acabou de dizer que tem gente lá. Tá aqui em casa, tá aqui em casa. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Gente, informação chegando aqui agora, ó, que um policial acaba de ser baleado. Ele pegou e atirou contra a polícia e eu...